Fala, seus maldiagramados! Eleição acabou e o saldo é o seguinte. PSDB, MDB e DEM, juntos, comandarão cidades que reúnem 40% da população brasileira. PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede, somente 13,7%. O resto tá nas mãos do PP e dos ascendentes Podemos, PSD e republicanos. Pode parecer que nem é tão ruim porque os candidatos do Bolsonaro perderam, mas lembre-se que os partidos fisiológicos da direita sempre mandaram no Brasil e estão adorando ter um fantoche na presidência para passar projetos como teto de gastos, reforma da previdência e trabalhista. São chamados de centrão, mas são direita apenas de direita. Logo, se o Bolsonaro colar mais ainda neles, no fundo, não perdeu nada e ainda tem muita chance de se reeleger em 2022. Mas isso é papo para o futuro. E dois anos é uma eternidade em política. O avanço dos partidos do centrão, que são de direita, e o derretimento partidário da esquerda nas eleições em comparação com 2016, é uma realidade. Boulos sai maior? Sai. Manuela também? Também. Mas não tem muito o que comemorar, não, e a ressaca da frieza dos números fez a festa da democracia virar um verdadeiro enterro para a esquerda. Enquanto o DEM, PP, PSD e republicanos ganharam cerca de 609 prefeituras, PT, PDT, PSB e PCdoB terminaram com saldo negativo, com 281 prefeituras a menos, sendo o PSB o partido que mais perdeu e o PDT o que menos perdeu. A expansão do centrão, no entanto, não é nem novidade. Vale lembrar que PSDB e PT governaram com eles, em arranjos esdrúxulos que nem deveriam mais existir. Da mesma maneira que podemos criticar com razão que não tem nada para ser comemorado e se empolgar com as vitórias de João Campos, em Recife, e JHC, em Maceió, não podemos esquecer que Crivella e Paz também eram da base aliada do PT quando esse estava na crista da onda. Isso sem contar Flávio Dino e Marina subindo em palanque do Aécio e outras fitas de alta periculosidade para a política progressista do Brasil. Tudo bem, eu sei que é difícil governar se não for assim, mas como eleitor, dá uma saturada sempre ter que aceitar o menos pior e nunca uma esquerda que traga algum tipo de ruptura de fato, nem que seja um pouquinho. Fora que, com a ajuda da própria esquerda, o centrão descarrega a grana do fundo na eleição de prefeitos e vereadores ligados aos grupos que dominam cada região, criando assim uma máquina de eleger deputado na próxima eleição. O ciclo aí é bastante virtuoso, não para nós. Junte isso com a criminalização que a mídia e a Lava Jato fizeram, não só do PT, mas das esquerdas de uma maneira geral e está traçado o cenário para 2022. Claro que eu não estou aqui apenas para lamentar e não cobrar posição mais propositivas das esquerdas. Mas, verdade seja dita, a apelação é alta e a situação é difícil. Praticamente todos os nomes mais à esquerda que foram ao segundo turno tiveram que enfrentar fake news, campanha pesada da mídia e até mesmo carros de som espalhando mentiras nas ruas das cidades numa espécie de zap-zap físico. Não tem jeito. Se ameaçar a direita, vai ter mamadeira de piroca, sim. E outras coisas que não podem ser desprezadas. O poder evangélico na eleição. O voto de cabresto e a máquina de fake news que é operada dentro das instituições religiosas é um fato comprovado com vídeo, panfleto e matérias jornalísticas. Na periferia, infelizmente, a igreja é o poder político mais forte hoje em dia. E a culpa é também de quem deixou esse espaço escapar. Não existe espaço político vazio. Se a esquerda ou a direita mais moderada não ocupar, não tem jeito. A igreja ocupa. Aliás, tem quem não queira ocupar espaço nenhum também. As abstenções, brancos e nulos, chegaram quase a metade dos eleitores em várias cidades, superando até mesmo os votos recebidos pelos candidatos. E pelo menos à esquerda eu posso falar um pouco desse sentimento. As alternativas, de forma geral, se encaixam no máximo como menos piores. O derrotismo e a falta de renovação das esquerdas, principalmente no que diz respeito ao executivo, deixam um gosto amargo na hora da escolha mesmo. Tirando Boulos, Edmilson, Manuela e alguns outros nomes, as escolhas por aí foram realmente muito difíceis. Ou alguém fica bastante empolgado em ter que votar no Sarto ou lá no Dimas Gadelho em São Gonçalo. Eu não sei vocês, mas eu não ficaria muito não. Embora, claro, são opções bem melhores que qualquer bolsonarista convicto ou um sapatênis humano. Por outro lado, isso aí também funciona como um prêmio de consolação. Olha, o bolsonarista fã do Ustra não ganhou, mas você pode ter esse ex-senhor de escravo arrependido ou esse candidato de legenda de esquerda que vai agir igualzinho um tucano pra votar, né? É melhor do que você dar voto com um bolsonarista. Melhor se conformar com isso ou nada. E no fim, com isso, quem sai forte, como sempre, da eleição são os mesmos caciques de sempre, como Kassab, Ciro Nogueira, Rodrigo Maia e Baleia Rossi. Esses, sim, os homens mais poderosos do Brasil em 2020. É motivo pra gente de esquerda desistir? Não é. Tirando um ou outro momento da história real, é que sempre fomos isso mesmo. Uma minoria no país e também na nossa região aqui na América Latina. A exceção foi aquele momento de uns 10 anos em que todo o país da América Latina tinha presidente de esquerda e depois quase todos eles tomaram golpes. Aquele momento já foi e não volta tão cedo, com exceção da Bolívia que se recuperou do golpe sofrido recentemente. E nesse momento de transição em que o país passa, em que a esquerda perde força, é bom repensar esse futuro das cidades também. A gente vai ter projetos que revolucionem onde moramos, mesmo que sejam realizados fora dos partidos, ou vamos deixar sempre o poder nas mãos dos mesmos grupos de sempre, né? Porque se for por aí, será um novo desastre. Menor do que o bolsonarismo? Talvez. Mas necessitamos construir aí uma maioria social pra ideias de esquerda, com gente falando sobre, com entregadores, Uber, marreteiros, prestadores de serviço e talvez até com as igrejas. Eu não vejo isso de forma muito promissora, não. Porque hoje os trabalhadores estão espalhados nos aplicativos e subempregos e as igrejas já dominam 30% do eleitorado. É trabalho pra anos ou décadas. E nem falo isso pra desmotivar alguém, não. Apenas pra não criar esperança de resolução rápida. E nem sei se o que proponho é realizável. Mas não dá pra gente depender só do processo eleitoral pra seguirmos adiante, não. A gente tem que pensar fora dele. E é isso aí, galera. Pra quem gosta aqui do canal, nós temos nosso Seja Membro, também temos o Apoia-se e a Conta Jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. Além disso, estamos presentes em outras redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Sigam a gente lá. E pra todo mundo que desistiu, que ficou desanimado, só tem uma coisa pra te dizer. Não passarão.